Oi Alessandro, a piada boa aqui. O cara, né, passa na farmácia, né, compra a Viagra, né, aí chegou lá e falou que a Viagra, como que é uma Viagra aí? Aí a Viagra falou assim, então, a Viagra que tem aqui é Viagra de Pobre. É Viagra de Pobre? Que Viagra é essa? Aí eu danço a massa pra você e falo isso. Viagra de Pobre é essa, você vai na sua casa, você chega lá, deita na sua cama, aí pega os caras de mim e coloca no indique. Aí o cara que ficou pra Viagra falou assim, mas o que que acontece? Aí falou, aí eu pedi só pra comer. Vai morrer, vai morrer! Aí, de boa, tá dando 10 horas de volta. Tinha um salão, um salão. Tinha um salão.